O assunto agora é a redução do imposto sobre mercadorias e serviços, o ICMS, em Mato Grosso, sobre a energia elétrica, a comunicação, o gás industrial e os combustíveis. O repórter José Porto tem os detalhes. Porto, é com você. A redução no ICMS está valendo a partir do dia 1º de janeiro, agora de 2022, e uma das metas do governo é estimular a própria sociedade, ou seja, o contribuinte, o consumidor, a verificar, de fato, essa redução do imposto e ajudar a fiscalizar, a cobrar dos setores que essa redução apareça na fatura. Mas vamos saber, com o secretário adjunto da Receita Pública de Mato Grosso, o Vinícius Simeone, como que você faz, consumidor, para saber se essa redução, de fato, chegou até a fatura, se você está pagando menos porque houve a redução do imposto. Secretário, vamos falar inicialmente dessa questão dos combustíveis, né? Como é que vai ser possível perceber lá na bomba que essa redução do imposto aconteceu? Perfeito. Nós vamos exercitar o poder de fiscalização mais eficaz que existe, que é o controle social. Nós, consumidores, a partir de janeiro, vamos acompanhar se os preços estão efetivamente reduzindo todo esse pacote de benefícios, de redução de carga que o Estado está aplicando. Esse pacote foi uma decisão muito pensada, muito calculada. Ele decorre de um extremo esforço fiscal de redução de despesa e revisão do sistema tributário e culminou com a possibilidade do Estado poder aplicar essa medida, tá? Então, a partir de janeiro, o contribuinte vai analisar, a sociedade, a população vai poder analisar Se houve, efetivamente, no caso do diesel, por exemplo, o cálculo de redução de carga, a projeção é que ele resulte num valor mínimo de R$ 0,06 a cada litro. Na gasolina, de R$ 0,16 a R$ 0,20 de redução. É uma diferença grande na gasolina. Muito grande, muito expressivo, porque a carga estava em 25% e caiu para 23%, né? E o preço também está um pouco acima. Então, o consumidor vai comparar o preço que ele vai receber do mercado a partir de janeiro com o que ele está pagando agora em dezembro. Para essa consulta, ele pode tanto fazer consulta ao mercado, diretamente aos postos, quanto usar o aplicativo que a Cefaz disponibilizou, Nota MT, dentro dele a função menor preço que estão lá disponíveis as consultas. Na conta de energia, do telefone, do celular, isso é mais fácil? Ou seja, até porque não tem aí uma variação tão grande, né? São poucas operadoras e também tem um serviço regulamentado. Isso, Porto. Nós trabalhamos, nós vivemos num ambiente de livre comércio, né? Livre mercado, né? Então, as interferências do Estado nos preços são mínimas, né? No caso do diesel, por exemplo, já foram colocados os postos, né? As distribuidoras que vão efetivamente tratar os preços, né? Para os outros segmentos que têm um volume menor de prestador de serviços, etc., e de produtos, o acompanhamento fica mais fácil, né? No caso, por exemplo, da energia, a redução, ela vai ser aplicada pela Energiza, que é a nossa fornecedora atualmente, né? No caso da comunicação, de acordo com cada operadora contratada pelo contribuinte. Ou seja, mas isso é na conta de janeiro que deve chegar para fevereiro. O consumidor também já não é, a partir do dia 1º, que está valendo a regra, mas já é por vencimento da próxima fatura. A fatura do mês 12 ainda é com essa carga tributária antiga. Isso, sem dúvida, né? A lei, ela vai ter vigência a partir dos fatos que ocorrerem a partir de janeiro. Muito obrigado pelas informações. Vinícius Simeone, que é o secretário adjunto de Receita Pública da Cefaz em Mato Grosso, né? Mas como o secretário colocou, existe, na realidade, uma transferência de valor. O governo tira esse valor da arrecadação, ou seja, ele devolve isso para a sociedade de uma forma de desconto na alíquota, né? Um dinheiro que ele deixa de arrecadar como imposto. Só que esse dinheiro circulando no mercado, ele gera muito mais dividendos do que parado, digamos assim, ou só indo como imposto para os cofres públicos, porque isso fomenta a economia e faz bem para todo mundo. Na realidade, na ponta, o Estado sai ganhando ainda mais. Com as imagens do Nils Oliveira e o apoio técnico do Victor José Porto para o Cidade Alerta Mato Grosso.